Sejam bem-vindos, eu sou o curador da área de molding, Carlos Chandelli, para quem não me conhece, e tenho a honra de estar recebendo, como mediador desse debate, o seu Éder Martins, do NV Mania, e seus convidados. Passo a sua mão, o microfone para o debate, qual é a melhor opção para games? Éder Martins e convidados, obrigado e bom debate. Boa tarde pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, a gente vai entrar em um assunto meio polêmico, está ruim o microfone aqui, a gente vai entrar em um assunto meio polêmico, eu acho, quem é gamer mesmo? Quem joga em PC e quem joga em console? Nos dois? Certo, legal. A gente vai falar um pouco sobre o mercado de games, o que está acontecendo no mercado de games, como será o futuro desse mercado. Eu queria apresentar para vocês nossos convidados, o Alexandre Zilbert. Zilbert, né? É, Zilbert. Ele é de marketing técnico da ASUS, Wanderlei da PNY, ele é gerente de produto da PNY, PNY, tá? Ela é a PNY, é um fabricante de placa de vídeo, tá? Ali vem a Risa, a Risa Stoyder, né? Difícil. Fala seu nome, fala seu nome. Risa Stoyder. Ela é jornalista do Adrenaline, do Foro Adrenaline, tá? E ali vem o Glaucio Henrique Marques, tá? Ele é gerente geral da Level Up Games, ok? Beleza? Bom, eu gostaria que eles se apresentassem, se apresentassem, falassem o que eles estão trabalhando agora, quais os projetos que eles estão tocando, tá? Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Bom, o meu trabalho dentro da ASUS é basicamente qualquer tipo de informação técnica que eu puder ajudar, né? Tanto na parte de marketing, quanto na parte de planejamento de produto, em termos de especificação, como os recursos funcionam, que a gente tem vários recursos especiais, exclusivos, como é que a gente pode transmitir essa mensagem das vantagens em relação aos concorrentes, ajudar nossos clientes também a entender, a tirar o melhor benefício dos produtos, também ajudar, no caso, a comparar os nossos produtos com os concorrentes para ver onde é que a gente pode obter uma vantagem competitiva, o que a gente pode fazer para sempre se manter à frente. E é um trabalho bem interessante. Você joga o quê? Você joga no PC, joga no console? Qual é o seu gosto, pessoal? O que você mais joga? Sou suspeito para falar, mas minha preferência pessoal é mesmo PC. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vanderlei, da PNY. Bom, eu não sei se vocês conhecem a empresa, mas a PNY, ela tem um trabalho mais focado, mundialmente falando, em placas de vídeo profissionais, para os profissionais que trabalham com o software de edição, com o software de toda a parte técnica e profissional que tem no mercado hoje. No entanto, a PNY, no Brasil, agora, também está com uma operação com placas gamers, né? Então, o meu trabalho na empresa é exatamente o departamento técnico, lido com projetos também, tanto na área de placas profissionais, quanto na área para games, né? Então, eu sou, digamos, o cara que lida com essa parte técnica. Bom, o meu gosto pessoal, né? Eu lido com as duas plataformas. Na minha casa, pessoalmente, eu tenho o console e eu também jogo no PC. Então, eu tenho aí a habilidade de trabalho com os dois gêneros mesmo. Risa? Oi, pessoal. Eu sou a Risa, eu trabalho como jornalista no portal Adrenaline. Meu trabalho lá, basicamente, é de postar notícias, de fazer artigos, e a gente também faz análise dos jogos. A gente recebe os games, joga e conta para o pessoal que a gente chama, anota, enfim, coisas que vocês já estão acostumados e já viram por aí, várias vezes. Lossu? Tá, tá falando. Tá baixo, né? E eu jogo nos consoles, então, eu acho que eu vou... Até então, eu sou o mais radical aqui, basicamente, eu só jogo em consoles. E eu tenho uma coleção também, eu tenho desde o Atari até os videogames mais recentes. Então, eu acompanho a evolução dos consoles há bastante tempo. Lossu? Boa tarde, eu sou Glaucio Marques, da Level Up Games. Então, o nosso principal negócio são jogos online. Entramos no Brasil em 2004 com o Ragnarok, foi o primeiro jogo online nosso de grande sucesso. Hoje nós temos alguns hits aí, como o Combat Arms, temos o Perfect World, entre outros. E também estamos agora com jogos... Lançamos o primeiro jogo social um tempo atrás, em agosto, que é a turma do Chico Bento. Então, jogo focado ainda em outro tipo de público, outra plataforma. E aí, como ele falou, suspeito, né? Pra dizer, mas assim, eu sou bastante eclético. Então, se for ver, eu jogo jogos de PC. Jogo jogos sociais também, até pela função que eu exerço na empresa. Em casa eu tenho também um Wii, porque eu tenho dois filhos, faixa etária de 7, 8 anos. Eles adoram Mario, Mario Kart, tudo que é relacionado a Mario, né? Então, o Wii tem muito esse apelo. E também, jogo um pouco de jogo de celular, tablet, na verdade, um pouquinho de tudo, que além de gostar, faz parte do meu trabalho também. Certo. Som, tá vendo? Tá certo, pessoal. Eu quero debater com vocês, assim, que a gente já aberta o espaço também, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas aos convidados, fiquem à vontade. Se eu levantar a mão, eu colar o microfone a vocês, tudo bem? Os números estão saindo do PlayStation 4, né? E do Xbox 720, né? Que o nome ainda não está confirmado, né? Muita coisa vai acontecer no mercado nos próximos meses. Se eu não me engano, a Sony vai anunciar o novo PlayStation dia 20 de fevereiro agora, né? Mas, na evolução tecnológica que está acontecendo no mercado, tá? Com o Code Compute tomando uma nova, um novo poder aí no mercado, né? Muito se fala que os consoles vão morrer nessa próxima geração, né? Muita, existe muita gente famosa mesmo falando, vou até passar um slide ali, do criador do Games of War, né? Ele falou que realmente em 10 anos, no máximo, os consoles vão morrer. Tem muita coisa nova saindo, plataformas livres, né? A NVIDIA mesmo lançou um portátil, um modo shield, né? Que você pode usar ele no PC, pegar ele no PC para jogar, né? Eu queria saber de vocês. O que vocês acham? O que vai acontecer com esse mercado? Qual a tendência? O que que atrai em vocês? Você usar o console? Ou você usar o PC para jogar? O que que é mais fácil de levar? O que que ele chega de ser levado? Entendeu? Eu queria saber a sua opinião de vocês. Pode ser um pouco o saudosismo da minha parte, mas assim, eu acho que os consoles não devem desaparecer. Porque são máquinas dedicadas para jogo, e eles têm uma função muito bem definida, e eles são muito bons nisso. Por outro lado, os PCs são uma plataforma bastante dinâmica, no sentido de que você pode ter diversas configurações diferentes, para atender diversos tipos de uso diferentes. Então, e obviamente um desses tipos de uso são jogos. E o bacana disso é que é o seguinte, você não tem só um número determinado de fabricantes. Como por exemplo, nos consoles a gente tem basicamente Nintendo, Microsoft e Sony. No PC você tem todo um ecossistema de diversas marcas que trabalham em conjunto. Você pode ter uma placa-mãe de um fabricante, uma placa de vídeo de outro, um HD de uma marca diferente, um HD, um SSD, memória. Então, você monta a máquina do jeito que você quer. Isso, também, é uma grande vantagem e uma grande desvantagem. Porque no console, como todo console é exatamente idêntico, digamos, todo Xbox é sempre o mesmo. Os desenvolvedores podem otimizar muito bem o software para aquele console. Então, eles conseguem extrair muito o potencial do hardware. Por outro lado, o hardware dele é estático. O Xbox 360 que a gente tem hoje, é exatamente igual ao que foi lançado há mais de 5 anos atrás. Enquanto que o PC está sempre evoluindo. Isso chegou num ponto crítico. Tudo bem que a gente está numa fase, provavelmente, de transição, os próximos consoles vão ser lançados em breve. Mas a diferença de potência das máquinas já está tão grande que um PC para game não precisa ser ultra high-end. Um PC razoável já tem um potencial gráfico, um desempenho para jogos superior aos consoles atuais. A maioria dos jogos de console rodam em resolução 720p com média de 30 quadros por segundo. Para um computador rodar o mesmo jogo, porque a gente tem jogos multiplataforma, você não precisa de uma configuração muito robusta. Um processador dual-core, uma placa de vídeo mediana que custa uns 400 reais, uns 4 GB de RAM. Você consegue rodar basicamente os mesmos jogos e com a mesma qualidade ter basicamente a mesma experiência. Partindo do ponto de vista que você necessita ter um PC em casa. E que para usar a máquina confortavelmente, você já tem que ter uma configuração desse nível. Deixa eu ver se dá para me ouvir. Eu parto do princípio seguinte, para usar um computador, você já tem que ter uma máquina minimamente decente. Passador dual-core, bastante memória, bastante espaço em disco e tal. Partindo do princípio que você já tem uma máquina dessa, para transformar ela em uma máquina para game, você só precisa de uma placa de vídeo. E aí a questão do custo, principalmente no Brasil, que os consoles são muito caros, o custo-benefício acaba caindo melhor do lado do PC. Tanto na parte do hardware, digamos assim, ignorando essa parte que você já tem o PC, considerando que você já tem o PC, o investimento maior seria colocar uma placa de vídeo. E também pela questão... Prega o outro, prega o outro. Ei, 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 ei. Alô? Oi? Agora sim. Só. Bom, então, a partir do princípio que você já tem uma máquina boa, investir nela para colocar uma placa de vídeo boa para você ter, um bom desempenho em jogos, você vai gastar menos comprando uma placa de vídeo do que um console. Os jogos também são mais baratos. E uma coisa que se popularizou muito de um tempo para cá foi a distribuição digital de jogos. Então, você tem... Então, você tem... Não... E principalmente com essa desatualização dos consoles, o PC ganhou mais popularidade de um tempo para cá, porque você consegue uma experiência melhor. Você consegue gráficos melhores. Você tendo uma máquina boa, você consegue rodar o mesmo jogo que você tem em um console com uma qualidade muito maior. Você consegue rodar ele com um frame rate maior, maior nível de detalhes, anti-alarme, e... Além de recursos adicionais, como suporte a 3D, vários monitores, então você tem uma série de benefícios. Ainda há jogos exclusivos em ambas plataformas. Aí é uma característica natural. Mesmo entre os próprios consoles, você também tem jogos exclusivos para cada plataforma. E isso cada um explora da maneira que acha mais interessante, ou escolhe de acordo com a sua preferência pelos tipos de jogos disponíveis. Alexandre, no caso do cara não ter o PC em casa, ele tem lá R$ 1.000 para ele investir em uma plataforma para ele jogar. Qual é a plataforma que você mais indicaria? Com R$ 1.000 você compra um console? Legalmente no Brasil? R$ 700, legal. Dá para comprar um PC razoável, tipo, os gráficos integrados melhoraram bastante, você tem placas de vídeo baratas também, que já permitem um desempenho bom em jogos. Então, eu acho que dá para você montar um PC que dê para jogar razoavelmente, com o mesmo orçamento que você tem de um console. Aí você tem as vantagens do lado do PC no preço dos jogos e na disponibilidade de, bom, em jogos exclusivos, basicamente. Não quero desmerecer os consoles justamente porque são máquinas dedicadas, são uma opção muito interessante. Mas, considerando a defasagem e principalmente a situação atual do Brasil em relação ao preço dos jogos, eu acho que o PC aí não é uma opção melhor. Não, só uma colocação aqui, que até comentou, acho que R$ 700 você compra, ou que é um Xbox. Tá, legal. Aí só uma comparação, eu adoro o console, mas tem um, você compra talvez o console, na minha opinião, o Xbox, aí é uma opinião minha, é gosto meu. O que eu mais gosto nele atualmente é o Kinect, né? Então, eu já tenho que investir mais e aí eu tenho que ter, eu já gosto de jogar com mais amigos, eu tenho que ter mais, não só um controle, acaba passando dos R$ 1.000. Ao passo que, computador, legal, você tem que investir na placa, conforme ele comentou, tudo mais. Mas talvez com R$ 1.000, uma placa média, você consegue jogar jogos como, por exemplo, alguns jogos online, como alguns que a própria level up tem e você joga gratuitamente e tudo mais. Então, acho que acaba sendo até mais barato atualmente, dependendo do jogo que você for jogar, do seu gosto e tudo mais, o caminho dos jogos de PC. Fala do... Fala do... Fala do... Fala do... Oi, 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 oi... Oi? Som, som. Oi, estão me ouvindo? Enfim, é... Essa questão de sair mais barato, a princípio, é algo que tem que ser muito... Ei, 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 ei... Tem que ser... Tem que ser... A questão de, a princípio, um PC... Eu vou conseguir falar! Problemas técnicos, pessoal. Oi? 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 Abaça! Abaça! Oi, tá dando? Oi! Seguinte, essa questão do PC parecer ter um custo mais baixo, a princípio, pode até fazer um certo sentido e tal, mas é algo que tem que ser planejado se a pessoa quiser sempre usufruir da melhor experiência possível. Se ele comprar um PC médio, digamos agora, de mil reais, daqui a algum tempo, ele vai ter que atualizar esse PC se ele quiser continuar tendo a experiência top. Eu não acredito que o console vai morrer, porque sempre vai ter mercado para aquela pessoa que quer comprar o videogame ali pronto para ela jogar sem ela ter que se preocupar com especificações, com peças, tudo isso. O PC vai sobreviver também por muito tempo, porque ele tem esse público entusiasta que gosta de... que faz parte da diversão isso. Da pessoa poder customizar a máquina, de poder colocar a placa de vídeo da preferência dele, isso é muito legal. Mas sempre vai ter mercado para quem quer pegar o negócio pronto para jogar ali. E acaba sendo mais econômico. Por mais que ele fique defasado depois de um tempo, não é todo mundo que se importa com essa defasagem, não é todo mundo que quer ter o máximo em gráficos e efeitos visuais. É legal, é muito legal sim, só que existem outras questões envolvidas também. O estilo dos jogos, os exclusivos, tudo isso pesa na decisão. Você tocou num tópico importante, né? Sobre essa exclusividade de PC, de jogos, né? Eu estava lendo uma matéria que fala que na próxima geração muitos jogos são exclusivos para console e vão para o PC também, né? Isso já dá uma tendência, hoje em dia você vai jogar o novo Devil May Cry, né? Que saiu, você já percebeu, já jogou no PC, ficou muito melhor no PC do que no console e até pela capacidade técnica de um PC, né? Só que assim, se vê muito do que não tem no PC, né? E tem no console, como o Uncharted, né? Eu cheguei a comprar pessoalmente o Xbox do Uncharted, para eu poder jogar ele. O Uncharted é do Playstation. O Uncharted é do Playstation. Oi? O Uncharted é do Playstation. É do Playstation, eu falei do Playstation. Ah, eu comprei um Playstation, desculpa. Tá, eu comprei um Playstation com isso daí, né? Eu tinha todos os consoles em casa, né? Mas joguei mais pelo Playstation mesmo, né? Porém, tem jogos como, eu conheço, tipo, o Mars, né? Que o Glaucio falou, é um Gears of War grátis, né? Tem uma... Inclusive, ilustrando aí o ponto que você tocou, tem uma tendência... O ano passado eu andei visitando por algum tempo a Coreia e Coreia é o berço dos jogos online, né? No mundo. Visitei vários desenvolvedores e assim, eu vi muito forte uma tendência de os jogos serem multiplataformas em um futuro próximo. Então, a gente já começou, por exemplo, a Epic Games, que tem o Gears of Wars, como você comentou, pra Xbox, inclusive. É um jogo, é praticamente o mesmo jogo que a Level Up lançou agora com o nome de Mars, né? Então, é a tecnologia já do... eles chamam de Unreal Technology, que é do videogame trabalhar... O jogo trabalhar tanto na plataforma do videogame, quanto na plataforma de PC. E isso eu vi em vários desenvolvedores, eles trabalhando nesse sentido, lá na Coreia. Em jogos futuros, eles rodaram tanto na plataforma de videogame, quanto na de PC. Tem algum projeto da Level Up pra console? Não, a Level Up, atualmente, a gente trabalha exclusivamente pra PC. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém, alguém, alguém? Estão tímidos aí, pessoal? Bom, pessoal, apenas pra ressaltar e reforçar o comentário dos colegas, eu jogo nas duas plataformas, né? Mas eu prefiro a plataforma do PC, porque eu acho ela muito mais favorável em questão de qualidade dos jogos. Curiosamente, até um comentário interessante, a minha filha tem 9 anos de idade, né? E eu colocando um jogo na plataforma de console pra ela jogar, ela não gostou do jogo porque ele tinha uma resolução baixa. Ela falou assim, pai, ó, eu não vou jogar isso aqui porque os gráficos são um pouquinho quadrados. Então, eu achei interessante, com a idade dela, ela comentar, né, esse tipo de coisa. Outra coisa interessante também, até foi falado ontem aqui na palestra da NVIDIA, a NVIDIA lançou um produto agora que é o NVIDIA Experience. Então, você baixa, eu já tenho a versão beta, né, que você baixa pro PC, é uma versão gratuita desse driver, né, desse patchzinho, onde você instala o jogo no seu PC e ele configura sozinho a melhor resolução de acordo com a configuração que você tem. Então, essa questão de você ter o jogo pronto, também é possível na plataforma de PC. Então, esse patch da NVIDIA em questão, ele vai lá, configura todo o seu sistema com a melhor resolução possível, né, de acordo com o seu monitor, de acordo com a sua placa gráfica, com a sua memória, enfim. Com apenas um clique, você tem ali a questão da melhor configuração possível. Claro, você tem a opção ainda de mexer, colocar a sua personalização no jogo que você quer, mas a NVIDIA já trouxe pro público de PC essa questão, essa possibilidade de facilitar a vida do gamer. Alexandre, eu ia fazer uma pergunta pra você. Existe, assim, algo que eu acho um diferencial muito importante, né, no console, é a mobilidade. Porque, assim... Em que sentido? Hoje, assim, você não vai pegar um teclado, um teclado, computador, gabinete e vai sair numa rua pra levar pra jogar na casa do amigo. Aí você bota numa mochila e leva. Existe algum projeto que você conhece, sei lá, algo que... Projeto da NVIDIA ou de um fabricante da própria ASUS pra transformar um PC game em algo mais robusto, desculpa, mais compacto pra poder jogar? Isso já existe. Chama notebook. Que é bem mais portátil do que um console, porque você não precisa arrastar uma TV junto. Mas se você fala especificamente no caso de desktop... Olha, um notebook pra games é muito caro. Sim, isso é. Você compra vários consoles. Tem certas... Tem certas... Aí que tá. O que a gente chama de notebook pra game, é lógico, é uma série especial, uma linha toda desenvolvida especificamente pra aquilo. Tem uma configuração super robusta, então, realmente, o preço é um pouco superior. Mas a gente tem, por exemplo, notebooks de uma linha intermediária com placa de GPU dedicada, que você já tem uma boa experiência pra jogos. E o custo tá... Volta naquela questão. Tudo bem que os notebooks num nível, digamos, superior de desempenho é uma classe superior de preço. Mas a diferença já não é mais tão grande. Você tem como comprar um bom notebook pra jogos, que não necessariamente é um notebook gamer. E você já tem uma boa experiência. No caso do desktop, aí entra mais em questão de... Você pode montar, por exemplo, um gabinete pequeno com uma placa-mãe mini e TX. Mas, dependendo da plataforma, se você tem um gráfico integrado bom, você já vai ter uma boa experiência sem precisar apelar pra uma placa de vídeo. Ou então, dependendo da máquina, você consegue colocar uma placa de vídeo potente num gabinete pequeno. É uma... Por exemplo, aqui, né... Logo na Campus Party, todo mundo traz a máquina de casa. Eu vi que você trouxe uma TV pra usar como monitor. Então, assim... Por outro lado, o cara que quer trazer o computador pra cá, vamos supor que ele não tá... Não quer... Não se importa em ter o maior monitor da feira. Mas, assim... Ele vai trazer um monitor razoável. Ele quer trazer um desktop bom. Ele quer uma máquina robusta. Mas ele não quer, né... Uma máquina muito pesada que seja difícil dele transportar. Ele consegue comprar um gabinete de dimensões reduzidas. Um recurso de console? Obviamente não. Aí, a diferença de preço realmente é bem superior. Nesse ponto de mobilidade, no sentido de eu arrastar meu console embaixo do braço e levar na casa de alguém... Realmente, o PC não tem como competir em preço. Em mobilidade, a gente acaba acertando o meio termo ali, que você consegue montar uma máquina boa mais ou menos nas mesmas dimensões. Não sei se você viu, existe um desktopzinho da Alienware, que ele é fininho assim. É praticamente do mesmo tamanho de um Xbox 360. E tem lá dentro uma GTX 460, por exemplo. Já é uma máquina bem superior. O preço é diferente, mas as dimensões são menos as mesmas. Mas aí, aquela questão... Com a disponibilidade de multiplayer online, o número de pessoas que fazem slam party, né... Reunir todo mundo na casa de um amigo pra jogar, caiu bastante. Porque, hoje em dia, você pode fazer a mesma coisa remotamente. Tudo bem que você não tem aquela impressão... Tipo, ah, eu vou olhar na tela do outro pra ver o que ele tá fazendo. Eu posso xingar ele, eu posso jogar alguma coisa no meu amigo pra atrapalhar ele. Tudo bem que é uma experiência bem diferente. Isso agora, normalmente, é fechar notebooks mesmo. Então, assim... Entra mais naquela questão de... Os usuários entusiastas que fazem isso, eles normalmente tem uma máquina dedicada pra isso? Ou então eles estão dispostos a arrastar uma máquina pra poder fazer uma lamparde? A parte pra você... Algumas perguntas... Uma taça... Uma. 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 E aí Alô? Então, sobre o PC móvel, eu montei no mês passado um PC Mini TX, usando a tecnologia da APU, da AMD, eu gastei 89 dólares na placa-mãe, 60 dólares no processador e uma fonte Pico PSU que é deste tamanho, que é muito barato e você consegue com, sei lá, 300, 400 dólares. A placa-mãe é do tamanho da minha mão e a única deficiência que eu tô até agora, que eu não consegui achar, foi um gabinete decente, pequeno, mas é mais barato do que um console. Eu rodo meus mil jogos lá da Steam na TV da sala, com meu controle de Xbox, receptor sem fio e vou jogar Super Meat Boy, vou assistir os campeonatos de Dota 2 na TV da minha sala. Então, eu acho que esse PC móvel, o momento dele é principalmente esse ano agora. A Safari vai lançar o VS8 usando Mini TX, a Steam vai lançar o Steam Box, falou aos quatro ventos agora na CES. E a NVIDIA apresentou a solução dela com aquele projeto Shield, dela fazer streaming do PC e jogar isso na sala. Eu acredito que o console vai se tornar cada vez mais de nicho. Assim como no ano passado, o Vita e o 3DS tomaram um dano muito grande dos celulares, agora os consoles vão se tornar de nicho e ocupar um espaço menor por causa do avanço do PC. Alguém mais tem uma pergunta aí? Para vocês que têm experiência de console, assim, com todos nós que temos, mas vocês vivem o mercado de consoles, deu para perceber que o porte do console não é muito bom em termos de jogos online, MMOs. E que cada vez mais esse plano esteja engrenando no PC. Cada vez mais pessoas estão jogando menos jogos de compras prontos e mais MMOs. E uma das razões que eu acho que o console está perdendo mercado é para esses termos online. Em que eu acho que só em FPS que ele consegue empenhar bem ele. Então, como você acha que vai engrenar os consoles para online? Para quem quer pergunta? Para todos? Na verdade, a pergunta dele é no sentido seguinte, a tendência dos consoles é diminuir esse mercado dos consoles em virtude dos jogos MMOs. Coisa que o console não tem e o PC, o pessoal está migrando muito para esse jogo simplesmente multiplayer, online, FPS, e partindo para esses jogos MMOs, que no caso é uma característica da level up. Ou seja, o console não é forte nesse sentido desse tipo de jogo. E se isso influencia, acredito que essa é a tua pergunta, se isso vai favorecer a queda do mercado de consoles. Olha, estão me ouvindo? Então, na minha opinião, um grande atrativo realmente dos jogos da level up, dos jogos online, MMO, desse mercado, é essa questão de você jogar com muitas pessoas de locais diferentes, você ter guildas com pessoas que, você está em São Paulo, a pessoa está em Brasília, o outro está em Manaus, você tem uma ideia, eu já tenho uma coleção de histórias de casamento reais, na vida real, por causa dos jogos. Você tem uma ideia, a gente tem lá um coordenador de comunicação que casou com uma moça, porque se conheceram no Ragnarok, lá em 2004, jogam até hoje e se casaram no passado. Então, isso daí é só para ilustrar, mas assim, o que a gente percebe muito pela base dos nossos jogadores, é que eles são muitas vezes multiplataformas, ou seja, eles jogam jogos online, jogam o videogame também, muitos deles vieram do videogame, mas continuam jogando o videogame, só que de uma forma diferente, ou seja, como acho que foi ele lá que comentou, como um nicho, ou seja, o negócio principal deles, em termos de jogo, é jogar o MMO, jogar online com várias pessoas ao mesmo tempo, porém, eles tiram às vezes aquela uma horinha da semana para jogar o console, ou seja, isso que eu chamo de multiplataforma, mas eu acho que é uma realidade, não diria talvez que seja uma tendência, embora em alguns casos, dependendo da faixa etária e tudo mais, a gente vem vendo essa tendência como comportamento de mercado, porém, realmente existe muito disso, da pessoa que joga lá o console, para um pouco de jogar o console, vai para os jogos online, porque os amigos deles estão jogando, independente do local, da cidade, da onde que estão, e depois volta um pouco para jogar o console, mas fica mais tempo no MMO, nos jogos online. Então, respondendo a sua pergunta, indo direto ao ponto, eu acho que sim, isso pode contribuir para, não para diminuir o mercado talvez, mas para dividir o tempo. O tempo daquela pessoa que a gente só jogava uma plataforma, agora ela joga duas. Então, isso sim é uma coisa que acontece. Oi, eu queria saber o que vocês acham de, a impressão que eu tive é que na última geração, os consoles, eles tentaram se tornar mais próximos do PC, porque antes, pelo menos para mim, a ideia de console era, você tem o console na sua casa e você joga muito mais quando vai gente lá, quando vai seus primos, quando vai seus amigos, é uma experiência em grupo, do que você ficar jogando sozinho, aquele jogo single player, que era uma característica do PC. Agora, todos os jogos, a maioria dos jogos dessa última geração, a impressão que você tem é que eles focaram em você jogar sozinho lá, conectando na internet, a sua interação com outras pessoas no sistema online, mas não é mais aquela experiência de cinco pessoas, quatro pessoas na sala, o famoso do quem perder sai do Street Fighter, Mortal Kombat, essas coisas, você não vê mais. O que vocês acham que isso não foi um tiro no pé, que os consoles fizeram? Você pode repetir só a última frase, a pergunta mesmo que você fez? É, será que não foi um tiro do pé do pessoal que monta console, ter optado por ir em direção ao single player, a fazer o cara jogar sozinho, e deixar de lado essa experiência de você trazer um monte de gente para jogar em conjunto? Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, assim, porque foi muito legal o fato de os consoles terem sim herdado alguns elementos dos jogos de PC, o multiplayer, né, que foi algo que ficou bem forte agora, assim, mas o videogame continua proporcionando essa experiência de você reunir as pessoas junto ali, de você na tua sala para jogar junto, para rir um do outro, fazer aquela confusão, e ao mesmo tempo ele te dá a opção de jogar sozinho, ou de jogar um multiplayer você sozinho, com mais aquele monte de pessoas do mundo todo. Então, eu acho que o console ainda é muito versátil nisso, assim, eu, pelo menos, eu não vejo a possibilidade de reunir as pessoas ali, no mesmo ambiente, num PC, por exemplo. Eu acho que o negócio fica um pouco mais complicado. Um vídeo jogando com o Wii, por exemplo. É muito divertido jogar o Wii em turma, assim, pegar uma turma de inimigos e jogar o Wii. Isso é algo que ainda... O Kinect, claro, o Kinect, mas o Wii foi pioneiro nisso, né, os outros vieram depois, mas... O Kinect ainda é algo que a gente vê que é usado em PCs também, ainda não da mesma forma que é no console, mas está caminhando para isso. E eu realmente torço para que isso aconteça, assim, eu não vejo por que você segregar as coisas. Você pode muito bem, o computador pode aproveitar alguma coisa que é legal do console, o console, para melhorar, pode aproveitar alguma coisa que é legal do PC, e assim você agrada todos os nichos de mercado. Quando o Wii saiu, as pessoas falavam, ah, mas os gráficos são ruins, não sei o quê. São! Mas o vídeo joga me vendeu muito, e isso prova de que não é todo mundo que liga para isso. Que tem muito mais gente que está mais afim de ter essa experiência multiplayer num mesmo lugar, ou de jogar um jogo single player como um Zelda, Mario, que são franquias, assim, super populares ainda, do que ter experiência do PC, assim. Eu acho que um pegando elementos do outro para ser perfeito eu acho super válido, e eu realmente torço para que isso aconteça. É, mas só uma característica, só para reforçar o que ele falou aqui, essa caracterização, essa, abre aspas, PCtização, ou seja, transformar num PC o console, até gerações anteriores nós não havíamos instalação de jogos. Playstation 1, 2, coloca o disco, amigo, e vai jogar. Agora você tem que fazer uma atualização, abaixar patch, ou seja, a própria experiência multiplayer. Então, só um adendo aqui para reforçar o ponto de vista dele aqui, que eu até acho legal e concordo, os consoles estão procurando se aproximar um pouco mais da experiência de jogabilidade do PC. se isso, se isso foi uma tendência, né, que o mercado exigiu, né, e as empresas, assim, perceberam. Vamos ver se isso não vai ser um tiro no pé, como a gente está comentando aqui. Mais um colega ali na frente. Opa, então, estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Ah, tá. Então, o que a gente vê é que o PC e os consoles realmente estão muito próximos um do outro. O que eu vejo para o futuro, eu queria saber a opinião de vocês, que é assim, Será que o jogador, ele vai, para ele escolher se ele vai criar um PC ou um console, eu acho que ele vai querer escolher através da melhor rede social que ele acha para ele? Seja a live, a PCN, ou no PC, a Steam, ou a Level Up. Você já acha também que vai ser isso que vai caracterizar um gamer a escolher um console ou um PC para a experiência dele também? Vou falar rapidinho, só, por mim, assim, porque para mim depende muito da pessoa. Eu, vou falar por mim agora, eu sou o tipo de pessoa que gosta mais de jogar sozinha. Então, isso também justifica um pouco a minha tendência de preferir console. Então, para mim, isso não ia pesar na minha decisão. Mas, eu não posso falar por todo mundo que joga em console, eu estou falando por mim. Legal. Complementando aqui, até como você falou de rede social, o Brasil é conhecido por ser muito forte no Facebook. Lembro agora se é o terceiro maior país, o quarto, enfim, mas é muito forte. O Orkut, principalmente, o Orkut agora caiu bastante, mas, até então, o Brasil era um dos poucos países que o Orkut ainda é muito forte. E aí, ampliando o conceito de rede social, eu não diria nem só rede social limitada ao computador, e sim aonde ele está inserido socialmente. Por exemplo, a gente percebe que, muitas vezes eu pergunto, eu vejo jogadores, eu encontro a molecadinha lá em algum lugar e pergunto, o que você joga? Ah, eu jogo o Grand Chase, um jogo nosso. Por que você joga o Grand Chase? Porque todos os meus amigos jogam. Mas seus amigos da onde? Do prédio ou da escola, mas eles jogam, eu jogo junto. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, eu já vi também, outro dia eu perguntei, encontrei um garoto no prédio lá que eu moro e perguntei para ele, ele estava falando de jogo, perguntei, o que você joga? Ele falou, ah, eu adoro jogar Xbox. E por que você joga? Ah, porque meu pai joga, minha mãe joga, eu jogo, meus irmãos jogam. Então, eu acho sim que isso influencia bastante. E, principalmente, hoje eu vejo muito disso até com jogos de um público mais adulto do que o Grand Chase, que a gente tem hoje, por exemplo, Perfect World, Combat Arms, tem muito disso. Ah, eu jogo porque todos os meus amigos da escola jogam, meus amigos da faculdade jogam Perfect World, então eu jogo junto. Então, eu acho que essa questão do multiplayer também pega muito isso. e o contexto social que a pessoa está envolvida, o que os amigos deles estão fazendo, o que os somadores de opinião dentro da roda social deles estão fazendo. Por exemplo, o meu irmão mais velho joga Ragnarok, então eu jogo com ele, aí eu chamo os amigos dele, aí eu conheço os amigos dele. Então, se eles pararem de jogar, eu paro também. Tem muito disso. Por isso, realmente, que, como você falou, a rede social, o contexto social, isso é muito importante, principalmente no caso dos multiplayers. Eu concordo também com você, em relação à rede social que você tem, o relacionamento com os amigos que você tem e o que eles jogam também. Eu sou um jogador de Street Fighter, eu jogo a Street Fighter 4, a versão mais atual, participo de campeonatos. E eu só fui aprender a jogar a Street Fighter em si, quando eu tive a experiência online. Porque se eu chamasse meus amigos para jogar comigo em casa, ou fosse na casa deles, eles talvez não jogariam tão bem quanto o pessoal que joga online. Porque online eu encontro pessoas de todo o país, até de outros países, inclusive, e são os melhores jogadores. Hoje, na plataforma da Live 360 e Live PC, nós temos os melhores jogadores de Street Fighter do mundo. Ainda mais com esses jogos que estipulam pontuações. Então, o player, ele fica estimulado para jogar e aprender a jogar cada vez mais, para ser o melhor. E também os campeonatos que ocorrem, muitos também via stream, e os campeonatos online. Então, isso vai muito do jogo que você joga, do jogo que você quer jogar, da experiência que você quer ter. Se você quer um joguinho para jogar com seus filhos, com a família, você pode escolher o console que tenha esses jogos mais interativos. Mas quem monta, quem trabalha com a plataforma de PC, normalmente ele sabe o que está montando, sabe qual o potencial que ele tem. Por exemplo, o Street Fighter, para você subir o jogo em relação a um console, a diferença chega a ser três vezes mais rápida. Então, você tem menos lag, tem uma experiência mais fluente, e tem que desenvolver mais. Vejo dos jogos online com o PC. Queria complementar um pouquinho de cada uma das respostas e das perguntas que vocês fizeram. Porque, assim, entre jogos multiplayer, a gente tem, vamos supor, multiplayer online, multiplayer local e MMOs. Cada tipo de experiência, você tem um público diferente, no sentido de que, por exemplo, eu quero jogar um jogo multiplayer, que nem um jogo de tiro, por exemplo, eu quero jogar com os meus amigos, que daí os meus amigos vão estar no meu time e a gente vai colaborar para vencer o time inimigo, por exemplo. O multiplayer local, muitas vezes, só nos consoles você tem, por exemplo, a opção de dividir a tela. No PC é raro isso, porque normalmente o PC é meu e ninguém gosta. Eu tenho o meu, você tem o seu, mesmo que você faça uma parte e joguem todos no mesmo ambiente, cada um tem a sua máquina. E daí, em MMOs, você não só tem essa experiência de jogar com seus amigos, mas também conhecer gente nova. E nele citou gente que se conheceu e acabou casando, porque se conheceu jogando. E aí isso já parte para uma outra questão. Por que os MMOs são mais populares no PC? Porque, normalmente, a gente está lidando com RPGs e MMOs. MMOs e RPGs. E isso é muito difícil você mapear os controles de um RPG para um joystick. O teclado e o mouse são muito mais amigáveis para receber esse tipo de jogos. Por isso, eles são muito mais populares no PC. E também entra a questão que o PC é uma plataforma aberta. Você monta o seu serviço e você não tem que dar satisfação para ninguém. Enquanto que no Playstation, você tem que lidar com a Microsoft. Isso também foi um motivo que gerou muito a popularização nos jogos free to play. Você baixa o jogo de graça, joga. Daí, se você quiser complementar a sua experiência, você compra alguma coisa com dinheiro de verdade. E isso vai melhorar o seu jogo. Vai depender de como o jogo é desenvolvido para definir se você realmente é alguma coisa que você precisa comprar para jogar. Ou se você vai comprar só porque você quer ter alguma coisinha diferente. Ou se você consegue o mesmo item, por exemplo, que é pago, se você consegue ele jogando. Vamos supor que quando você compra o dinheiro, a moeda virtual, para comprar um item. Enquanto que você avançando no jogo, você ganha moeda virtual para comprar o mesmo item. Então, assim, você tem... São determinados tipos de jogos que permitem essa estrutura. E como é muito difícil você mapear RPGs para joystick, acabam tendo... Além da questão de, digamos, a organização financeira do negócio, né? Porque você... Se para a empresa é mais lucrativo lançar o jogo no PC, que ela não precisa pagar uma taxa para o dono da plataforma, ela prefere lançar o jogo naquela plataforma. No PC, no caso. E uma outra coisa que eu queria complementar também, é o perfil de jogador, que existem vários perfis de jogadores. Por exemplo, o cara que gosta de um jogo de tiro ou que gosta de um jogo de aventura, ele provavelmente vai preferir um console porque ele pode se sentar no sofá, se esparramar, jogar na TV grandona, jogar com joystick ali tranquilo. Algum jogo de tiro de primeira pessoa, principalmente, o cara do PC, ele não. Eu quero precisão, eu quero um mouse bom, eu quero poder prestar atenção no que está acontecendo para conseguir uma vantagem competitiva. E ainda tem um outro detalhe que eu achei bem interessante, que um amigo meu comentou. Ele falou, poxa, eu tenho o video game, eu tenho o PC, eu tenho o mesmo jogo nos dois, dependendo do tipo de jogo, eu prefiro jogar em um ou no outro. Porque, por exemplo, se eu estou no PC, eu estou perto da tela, eu coloco o fone de ouvido, eu estou mais imerso no jogo. É uma experiência que o console não consegue porque você está mais relaxado, pode passar alguém na frente da TV. Não acaba atrapalhando muito, mas quebra a imersão. Enquanto que no PC, não. Pode cair uma parede do seu lado que você não vai nem ouvir, você está concentrado no jogo. Então, você tem essas, Deus, cada tipo de jogador, para cada tipo de jogo, prefere uma plataforma diferente. Só pegando um gancho, eu queria fazer uma pergunta para o Glaucio. Glaucio, qual é esse gráfico aqui? Eu queria saber se essa é a realidade, a Level Up sentiu essa realidade mesmo nesses anos que ela está no Brasil. Se realmente aumentou o número dos jogadores, se diminuiu, como que está o mercado mesmo no Brasil para eles? Assim, eu posso falar, pela experiência da Level Up, aí no caso de games online, que o mercado está crescendo bastante. É um mercado pequeno comparado a outros países e tudo mais. A gente tem algumas barreiras no Brasil, infelizmente, ainda muito grandes. Uma delas é a conexão, a internet no Brasil, infelizmente, ainda é muito ruim. Então, aqui em São Paulo, especificamente, é incrível. Você está em São Paulo, na capital, você pode ter amigo meu que tem 20 megas na casa dele, eu tenho 10 na minha. É mais ou menos, se bem que não entregam isso, nunca entregam isso. Mas, assim, nominalmente você tem lá. Agora, você sair um pouco de São Paulo, é incrível. Eu vou, geralmente, de fim de semana, para uma cidade próxima a Atibaia, por exemplo, que é 70 quilômetros de São Paulo. Eu não tenho internet lá. Lá não pega internet por rádio, na cidade que eu estou, que é pertinho de Atibaia. E é péssima a conexão. Eu mal consigo conectar, eu prefiro levar um 3G da Vivo, que também é o único que pega lá. Não pega mais nada, infelizmente. E tentar me conectar, assim, é péssimo. Então, essa experiência é muito ruim e isso ainda é uma barreira muito grande para o avanço do nosso negócio aqui no Brasil. Se bem que vem melhorando muito ao longo dos últimos anos, mas é uma barreira. Uma outra coisa é que a venda de computadores disparou nos últimos anos. Então, isso ajudou bastante o desenvolvimento do negócio no Brasil. Tanto que a Level Up foi uma das primeiras empresas de games online no Brasil, entrou em 2004. Hoje a gente tem várias aqui, então você tem grandes títulos no Brasil. Você tem Blizzard, você tem Riot, você tem outras empresas vindo para cá e outras que já estão. Então, o mercado cresceu bastante. Pelos números que eu vi, o ano passado o console também cresceu muito. Depois que teve a redução de preço do Xbox, principalmente, o mercado do console deu uma disparada. Então, por isso eu acho que ainda o mercado é muito forte. Ele até, se eu for falar de mercado de games online, mercado de console, ainda tem números mais expressivos. Bem mais expressivos, por ser mais abrangente. Não depender da conexão online, como os nossos, no caso, os nossos jogos da Level Up. Mas, realmente, o número de jogadores vem crescendo. Nós começamos com o Ragnarok em 2004, 2005. Eu lembro que em 2007 a gente estava mais ou menos com uma base de 500 mil jogadores. Isso era só para o Ragnarok. É claro, o Ragnarok já tem 7 anos, 8 anos. Então, ele já é um jogo velho, mas ele ainda tem uma base. Hoje a gente está com cerca de 220 mil jogadores ativos antes de Ragnarok. Se for fazer um comparativo, hoje nós estamos com quase 2 milhões e 100 mil jogadores ativos na nossa base. Então, o número, falando especificamente da Level Up, cresceu bastante. Agora, se for falar do mercado online em geral, cresceu muito mais até. E eu acho que é um mercado que ainda é um bebê, é uma criança aqui no Brasil. Ou seja, nos próximos anos, promete muito. Vai crescer muito mais, seja na plataforma, seja em MMO, seja nos próprios consoles. Com isso que vocês falaram de virar, dos jogos serem mais multiplayer, seja nos tablets, seja no celular. O celular ainda tem uma barreira muito maior aqui, que a conexão 3G é horrível ainda no Brasil. Mas, assim, eu acho que esse mercado ainda é uma criança, uma criança de bebê ainda, que nasceu, deve estar com 5 anos. Ou seja, tem um mercado inteiro para crescer ainda no Brasil. Oi, meu nome é Andrei, eu trabalho junto com a Risa lá no portal Adrenaline. A gente trabalha junto há 3 anos, já fizemos podcasts, inclusive, sobre esse assunto também. E, como a Risa, é engraçado, né? Porque a gente trabalha num site de, digamos, hardware, que teoricamente deveria jogar em PC, mas não é isso que acontece. Eu trabalho, eu jogo mais console, eu sou um jogador, eu jogo todos os dias, todos os dias tem lá o meu jogo preferido e tal, ou novas franquias. E, por uma questão preferencial mesmo, eu tenho o Playstation 3 como console principal. E, respondendo a sua pergunta, acho que você fez para alguém ali, dizendo que, ah, será que vocês acham que os consoles vão terminar? Eu acho que não. Minha resposta. E, emendo junto com a pergunta dele, perguntando que tipo de rede social a pessoa vai se adaptar. Eu não acho exatamente que seja um tipo de rede social, mas eu acho que a identificação do jogador, daquela pessoa, o histórico de infância que ela tem desde uma marca ou desde uma freguia, é muito importante para uma plataforma que ela vai poder escolher futuramente, por exemplo. Então, o cara que já joga no PC há anos, tem um Counter Strike ali, tem um World of Warcraft, tem Starcraft. São franquias que ele sabe, por exemplo, da Blizzard ou da própria Valve, que ele sabe que só vai encontrar ali, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa gosta da Nintendo, é claro que vai ter o Mario, vai ter o Zelda, vai ter o Smash Bros. São coisas que ele vai ter identificação maior, que com certeza, na minha opinião, pelo menos para mim é assim, pesam muito mais numa escolha de uma plataforma e no que ele vai gastar. Eu sei que o console é bem mais barato e tal, e você tem que investir uma porrada de grana para ter um equipamento, um processador, uma placa de vídeo boa. Mas franquias, por exemplo, como Uncharted, God of War, ou você tem o Gears of War, que você citou até o Mars, como um similar, acho que você só tem naquela plataforma. E acho que é isso um dos exponenciais que chama mais atenção para a galera se identificar com uma plataforma e gastar com aquilo. Entendeu? E você falou, eu esqueci o seu nome, desculpa, mas... Mas você falou também que o PC tem várias possibilidades de, digamos, 3D, você pode acoplar mais telas. Os consoles também tem isso, não é uma coisa exclusiva para PC. A Sony tem a tecnologia 3D esteroscópica, a Microsoft também traz com o Xbox. É possível conectar também 3 monitores, jogando o Gran Turismo, por exemplo, no PlayStation 3. Você pode fazer isso com Forza também no Xbox 360. Não é uma coisa exatamente exclusiva. Eu sei que você está falando de performance e tal, mas eu também queria emendar com ele uma outra coisa que ele falou, que é a filha dele, falar que a qualidade gráfica no PC é bem melhor. A minha filha gosta de qualidade nos jogos. Eu não acho que a qualidade no jogo é definida pelo quesito gráfico. Eu posso citar um exemplo bastante atual agora que a gente tem recentemente. Isso é um jogo independente chamado Fast. Eu esqueci o nome da produtora agora, que saiu para o Xbox Live. Mas a minha opinião como jogador, como jornalista de games do portal Adrenaline, eu acho que esse jogo é muito mais desafiante e profundo do que qualquer Crysis, por exemplo. Então você tem lá toda a tecnologia da Crytek, a CryEngine 3, que todo mundo aqui conhece. É um puta dinheiro que eles põem ali para investir, mas é um FPS. Tipo, quantos FPS tem por aí? Entendeu? Então é uma coisa que falta, digamos, carece de criatividade. Acho que a parte dos jogos independentes são uma tendência muito forte, junto com a parte mobile. Alguém citou aqui, mas eu esqueci quem foi. Então eu acho que realmente, eu não acho que um vem aqui para anular o outro, digamos assim. Acho que cabe mais a identificação do cara com a plataforma PC ou com a plataforma console, digamos assim. E sobre aquele gráfico ali, desculpa estar me alongando aqui, eu acho bastante interessante, mas dá para ver uns backgrounds ali por trás dele. A gente está em transição de gerações. É óbvio, por exemplo, que venda de jogos de uma geração para outra em console vai ser menor do que de PCs, por exemplo. Você vai ter novos consumidores ali, um console não vai vender tipo 10 milhões em um ano. Até pode, como foi o caso do Wii, que aconteceu. Mas a venda de jogos para aquela plataforma tende a crescer quanto mais jogos lançam. Então, PCs podem estar em destaque ali, é claro que pode. Eu não estou anulando o PC, considero todas as plataformas. Mas acho que é bastante óbvio que pode acontecer ali o ano que vem, em 2014 também, em 2015 também. Então essa é só a minha opinião geral, sim. Parabéns pela discussão. Bora, deixa eu abrir espaço para a última pergunta que nosso horário já foi. Vai, 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 vai lá no fundo ali, ó. Vai lá no fundo, vai lá no fundo. Oi, gente, oi, só mais você a gente encerra, beleza, gente? Senão vai estourar o horário aí. Sobre a questão que, na minha visão, eu concordo com o colega que falou ali, que além de ter espaço para tanto, por muitos anos ainda, para console e PC no mercado de games, eu acredito que o LRVM está tendo uma convergência das duas plataformas, Porque recentemente a gente está tendo notícias de PC invadindo a sala Com a iniciativa do Steam Box A arquitetura PC no modo console Jogando sentado no sofá E também a Android já está acontecendo dos serviços que tu tinha no PC Eu estou jogando, ao mesmo tempo estou falando com o pessoal no Skype Respondo chat, eu leio e-mail, eu tenho um browser Nos consoles Então eu acho que essa linha, essa divisória está ficando cada vez Mais tênue Porque Hoje em dia, ok A próxima geração de consoles Ela vai ter um hardware ainda inferior a PC que temos hoje em dia Se tu for ler os specs que estão vazando por aí, isso está meio claro Mas em questão de funcionalidade E da maneira que tu usufrui De todos os hardwares Essa linha ainda está tênue Um está entrando no campo do outro também Então por isso eu não acredito que um Vai engolir o outro ainda por muito tempo Eles vão aproveitar as principais características e vantagens Que um, o outro vai inovar e vai lançar no mercado de jogos E nisso a gente só tem a ganhar também Boa tarde, gente, beleza? É o seguinte Vocês falaram sobre integração dos consoles e do computador O jogo Eevee, o jogo online por exemplo Está lançando agora Eu não sei se vai ser nesse mês ou nos próximos Não sei quando ainda Vai lançar a versão Dust Para o Playstation 3 Que vai ser uma integração do Eevee Para que é para a PC Que é um MMO online para a PC O que vocês acham dessa tendência de integração dos jogos multiplataformas Que o Eevee tem só para a PC Então eles lançaram um jogo para a Playstation 3 Eu acho que talvez por causa disso Não sei se isso vai virar tendência Mas talvez o console nunca vai morrer Mas como vocês veem essa integração dos consoles, das tecnologias Trabalhando juntas, por exemplo? Eu acho isso super positivo Eu acho muito bom que isso aconteça Quanto mais possibilidades o jogador tiver de escolha De preferência, enfim De alternativas que ele pode ter para jogar Melhor, sabe? Eu gosto muito de ver que os jogos hoje em dia estão ficando mais populares Tem mais gente jogando Só para complementar um pouco O que os dois últimos colegas falaram A prova de que os consoles não vão morrer Que até estão saindo agora projetos de consoles baseados em Android Isso significa que existe uma demanda de pessoas que querem realmente ter o aparelho Com os controles para jogar E isso mostra também que o cenário está expandindo muito mais Você ao mesmo tempo que você vai ter um console Focado em diversão multiplayer local Você vai ter um console que vai ser mais poderoso Vai oferecer mais recursos gráficos Você vai ter aquele console para jogos casuais, jogos móveis E isso é legal porque vai ter mais gente jogando E quanto mais gente jogando, melhor, cara! É isso que eu tenho a dizer Complementando aqui, eu acho até que A tendência é cada vez mais os jogos serem multiplataformas Então um exemplo até que eu falei aqui no início Por exemplo, o Gears of Wars Que é o Mars Que a gente tem aqui no computador Na Coreia, na China, aliás Ele tem já para tablet e tem para celular São experiências diferentes E é claro, o celular, por exemplo, a ideia dele Não é até a experiência que você tem no tablet Aliás, no computador E sim a pessoa popularizar o jogo A pessoa conhecer, jogar um pouco lá E depois ela ir ou para o console ou ir para o PC Então até complementando o que você falou aqui Acho que o mais importante disso É você tornar o jogo popular Então o que eu vejo hoje Mais interessante das coisas multiplataformas É aquela pessoa, às vezes, que está no metrô Aqui no Brasil não é difícil pela conexão 3G Mas eu via muito isso na Coreia A pessoa que está no metrô lá Na conexão absurdamente rápida Ela está no metrô, está no trem, está no ônibus Aí ela começa, para matar o tempo dela Jogar um jogo no celular Esse jogo leva ela para o PC Depois ou para o console E aí ela passa a ser um gamer Então eu acho que essa popularização Essa coisa de multiplataformas Vai ser muito positiva nesse sentido Glaucio, Risa E Alexandre Queria agradecer a presença de cada um de vocês Nosso tempo está misturando Vou dar um minuto para vocês Para fazer a declaração final Agradecer a presença de cada um Valeu pela participação Espero que isso ajude um pouco Em conhecimento A gente está compartilhando conhecimento Essa é a ideia dessa mesa Não é falar Dar um veredito final É falar Ou vai morrer Ou que é melhor É simplesmente a gente poder debater mesmo E trocar um pouquinho de conhecimento Bom, obrigado a todos por terem participado Só queria, para fechar assim O legal é que, como a gente tem Experiências diferentes em cada plataforma A gente tem diferentes tipos de jogos Cada jogador tem suas preferências também Então ele vai acabar escolhendo a plataforma Que oferece a melhor experiência Nos tipos que ele prefere Então assim As coisas são realmente complementares Sempre que tem esse tipo de discussões Tem muito extremismo Então ele fala Ah, os consoles vão acabar Por quê? Essa consolidação De você ter a mesma experiência Em diversas plataformas Já acontece, por exemplo Em jogos sociais Você tem o mesmo joguinho Que você joga no Facebook Você joga no celular Você pode jogar no console Só não foi aberto ainda Mas a funcionalidade é a mesma Então, quando essa integração Abrir para outros tipos de jogos Você tem, digamos Uma abstração da plataforma Você vai ter a mesma experiência E também existem casos De experiências complementares Em plataformas diferentes Que é uma coisa Que vai acontecer bastante agora Com o Wii U Você tem uma pessoa Jogando com o tablet Ela está vendo Ela está tendo Uma experiência de jogo Diferente De quem está jogando Com o joystick Olhando na TV Embora eles estejam O mesmo jogo Estejam jogando o mesmo jogo Cada um joga Digamos Um jogo diferente Apesar de ser o mesmo jogo É o chamado Multiplayer assimétrico Então, há uma tendência Que isso também se popularize Para plataformas diferentes Tipo PC e celular Console e PC E por aí vai Bom pessoal Agradeço pela oportunidade De a gente ter esse bate-papo Bem interessante Fico à disposição de vocês Caso vocês queiram Tenham alguma dúvida Em relação Ao que a gente conversou aqui Ou até mesmo Para conhecer um pouco Do nosso trabalho Das empresas que trabalhamos Bom, para finalizar Acho muito positivo Que tudo Que todo esse mundo nosso Do game Seja agrupado Que seja unido Entre plataformas de PC E consoles Espero que realmente Não acabe os consoles Enfim Vamos jogar É o que importa Eu concordo com ele Tudo que eu tenho que dizer É isso O que importa É que a gente O que importa É que a gente gosta de jogar Tem muita gente nova Que também começou A gostar de jogar Não importa em qual plataforma Não importa onde O que importa É que todo mundo se divirta E que a indústria melhore Que uma plataforma Aprenda com a outra Porque quem ganha Com isso é a gente A gente que gosta disso Que gosta de jogar E é isso aí É isso que importa Bom, queria primeiro Agradecer Foi um prazer Estar aqui com vocês Eu acho assim Eu acho que Os dois mercados Em números absolutos Vão crescer muito Nos próximos anos Tudo bem Pode ter um mercado Que desponte Um pouquinho mais Em relação a outro Mas os dois vão crescer muito Tem muito espaço Vai depender de acompanhar A tecnologia também Mas os dois vão crescer muito E eu acho que como O importante É a gente se divertir E assim Tem ocasiões de consumo Em momentos diferentes Vou falar No meu caso Se eu vou num casamento Eu bebo uísque Se eu vou no bar Com meus amigos Eu bebo cerveja O que eu quero dizer Quando eu estou com meus filhos em casa Quando eu estou com Alguns amigos em casa Eu vou lá Jogo o ípia Por aquele momento Que você comentou Está todo mundo na sala junto E vão brincar E tal Quando eu estou às vezes Estou sozinho Eu vou lá Acesso o PC Estou me sentindo só em casa Me conecto com um monte de amigo E jogo Com o Bararmes Mato todo mundo lá Morro Brinco Eu acho que isso é o grande barato do negócio A gente se divertir Todos eles trazem diversão Depende da sua característica Do seu momento Do que você quer Como você quer Se relacionar com seus amigos E com o jogo Obrigado mais uma vez Galera Mais uma vez agradecendo O Level Up O Adrenaline Se quiser conhecer A Penny Y E a Asus Se eu irei bater papo com eles aqui Eu acho que eles estão disponíveis depois Muito obrigado pessoal Pelo debate Olha a força Terceiro Pedro Pelo E aí